Os viadutos permitem trafegar livremente nos dois sentidos da BR-324 até a Estrada da Rainha. O primeiro fica na Rótula do Abacaxi, outros dois passam pelo Largo dos Dois Leões e mais dois viadutos na Baixa de Quintas. A liberação facilita o acesso a bairros como Caixa d'Água, Palmiúdo, Vila Laura e Sete Portas. Essa etapa é muito importante, a segunda etapa, nós estamos entregando mais cinco viadutos. Nós entregamos em setembro de 2010 o primeiro complexo da Roda Abacaxi e esses cinco viadutos agora irão pôr um novo sistema que poderá ligar a BR-324 até a Estrada da Rainha e com isso já vai dar uma nova dinâmica e uma funcionalidade melhor a essa região. Com cerca de 4 quilômetros de extensão e R$ 480 milhões em investimentos, a Via Expressa Bahia de Todos os Santos vai permitir o tráfego entre o Acesso Norte e o Porto de Salvador. A maior obra urbana em execução no país já está resolvendo o problema dos congestionamentos em pontos críticos da capital. O projeto, na sua concepção, ele já prevê vias exclusivas para o transporte de carga. O que é que isso significa? Significa mais segurança, menos acidentes, significa uma acessibilidade direta mais eficiente para o Porto de Salvador e por isso mesmo é que o projeto contemplou vias exclusivas com essa finalidade. Mas, independentemente disso, o projeto da Via Expressa também é generoso naquilo que diz respeito a vias para deslocamento das pessoas nos seus veículos e isso faz com que áreas urbanas da cidade que tinham tradicionalmente níveis inconvenientes de engarrafamento, de conjexionamento, deixem de ter. Na última etapa, túneis vão dar acesso da Estrada da Rainha ao Porto, mas um viaduto vai interligar a Cidade Alta à Cidade Baixa. A conclusão da Via Expressa está prevista para o primeiro semestre de 2013. A gente espera que agora, até abril do ano que vem, a gente possa entregar a obra completa, que aí já com o funcionamento dos túneis, toda a obra. Mas esse trecho que a gente está abrindo já vai melhorar bastante o fluxo de tráfego aqui. Então, é uma obra grandiosa porque, eu lembro sempre, são 640 desapropriações, 80 milhões de reais só de desapropriação. E o próprio ministro e o general diretor do DENIT reconhecem que como obra urbana, como obra urbana, é uma obra majestosa que Salvador merece e que com certeza vai garantir uma melhoria para esse fluxo todo e para o Porto de Salvador.